O que é que eu vou, eu vou, eu vou trabalhar, peça de pôr, porém, eu vou ver pra lá chegar Sonhos para viajar, o caminho que vai dar o sol, e eu vou projumar, e eu vou projumar Ela pra me ensinar, a chão que eu posso ensinar, que me ensina com o calor Ela pra me ensinar, a chão é a mania, a gente tem a vela vida, a filha dos filhos, são pais e são filhos Ela pra me ensinar, ae, é para a chão tem pão, ae, é para a chão que eu vou projumar O caminho é o tempo, o agente é o tempo, a gente todo o ar Ae, ae, agora vai projumar, ae, agora vai projumar E vai adorando, eu quero salvo, eu quero salvo, eu vou projumar A gente tem o tempo, o agente é o tempo, a gente tem a vela vida A minha força, a gente guarda, no coração, eu vou projumar A gente tem o tempo, o agente é 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 o Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.